Música Gente, eu não vou nem perder tempo, porque primeiro que é uma grande satisfação que a gente entra nesse papo esportivo, né, do programa de hoje, porque eu recebo aqui com uma grande satisfação mesmo, onde estou hoje, onde parceiro? Vamos tentar aqui, mais uma vez, agora ao vivo. Muito obrigado pela vinda, arrumar um pouquinho da tua agenda, eu sei que o período de férias também visita a família, passeia com a família e é bem difícil. Obrigado por arrumar o tempo e vir aqui com a gente. Quero agradecer ao professor Daniel Cristóvão também, né, que acabou viabilizando aí esse contato. Obrigado e seja bem-vindo ao Esporte Amazônia. Eu que agradeço o convite aí, é sempre importante para nós atletas também, né, estar divulgando e falando um pouco do nosso trabalho, do nosso projeto para o futuro. Eu que agradeço, Toma Arradão aí de estar presente e participando do programa de vocês. Perfeito, olha, Maracapuru, de antemão, já quero mandar um forte abraço, estive sábado lá, talvez sábado agora esteja novamente ali na área do Pará de do Ângelo, quando vai acontecer uma corrida mesmo no final de semana. Mas o papo agora não é corrida, é com essa fera aqui das lutas. 2015, como é que você avalia aí o 2015 para você, Ronis? Tiveram altos e baixos ou você acha que voltou com força total? Bom, eu voltei um pouco seguro, né, no início ali, a minha primeira luta que eu fiz no Chateau Brasil, eu voltei um pouco seguro. Eu vim de uma cirurgia bem delicada no rosto, tive afundamento na metade do meu rosto, infelizmente, mas aí tive o processo de cirurgia, onde tive que colocar 7 pinos, 17 grampos e 3 placas. Então, quando eu voltei, eu voltei bastante seguro, mas com o passar do tempo eu fui ganhando essa segurança aí. E aí a primeira luta eu ganhei por ponto. A segunda que eu fiz foi um evento solidário em Maracapuru, para ajudar as famílias carentes lá. E aí consegui nocautear no primeiro round e em dezembro coloquei o cinturão do Chateau Brasil em jogo e graças a Deus consegui finalizar também bem rápido. Esse aí é bonito. Então, foi um ano perfeito para mim, anotei o brasileiro sem kimono também, graças a Deus consegui vencer também os adversários. E hoje estou feliz por um ano perfeito e eu acredito que 2016 promete muito mais. E 2016 já tem compromisso, já agora no início do ano, que é no Gladiator Fight, né? Como é que foi aceitar esse convite aí, mesmo nesse período de férias? Pois eu estava totalmente de férias, estava sem treinar, nada, não trouxe material algum de treino. Eu vim mais para curtir a família, curtir minha filha, minha família toda, namorados, amigos. Então, entraram em contato comigo, chamaram para fazer essa luta principal do Gladiator. E aí eu fiquei amarradão e na segunda-feira já começou os trabalhos e vai dar para chegar bem e fazer uma boa luta. Com certeza, o talento ele tem e o trabalho, toda a desencultura com os anos de carreira que o Rony tem, não vai esquecer. Rony, para que o pessoal, hoje é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de recebê-lo no Esporte Amazônico, para que o pessoal, o público do Esporte Amazônico, o telespectador, o internauta, possa conhecer um pouco mais de você. Como é que surgiu essa ideia de você se inserir nas lutas? Lá em Manacapuru, já surgiu essa ideia? Pois é, eu sempre, eu lembro que eu e meu primo, a gente ia assistir o mestre do Juricaba e o mestre Andrade, saudoso do Juricaba, e a gente dava aula, passava posição, só que a gente não tinha condições financeiras de pagar para treinar. E aí a gente olhava a posição e corria para a casa da minha avó para tentar fazer. Só que aí quando a gente chegava lá, a gente já esquecia, a gente voltava correndo, e aí a gente fala, pô, a gente só fica treinando, treinando, só que é pago. Então, vamos começar no judô, e aí a gente começou a treinar no judô, que era de graça, aí eu treinei dois meses de judô, foi quando eu tive um convite pelo meu tio, que treinava na época o jiu-jitsu, falou, pô, paga metade, paga metade, foi tão dado. E aí foi quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, mas com cinco meses... E você vai em Manacapuru? Lá em Manacapuru, e com cinco meses meu tio parou de treinar, parou de pagar, me ajudar, e aí quando eu fui treinar, estava barrado, ele falou, não, estou atrasado, estou mensalidade aí, aí eu falei, tudo bem, então, não tenho condição de pagar, aí eu parei, e foi quando eu tive o convite de ganhar uma bolsa, falou, ó, você vai ganhar uma bolsa aqui, não vai pagar nada, não vai ter que treinar de manhã e de tarde e de noite. Aí foi o que aconteceu, e foi quando começou a aparecer as competições, aí eu comecei a lutar, lutar, daí vencer. Deslanchou. Deslanchou. No jiu-jitsu e isso, por enquanto? No jiu-jitsu, no jiu-jitsu. Acho que com 17 anos eu fiz uma luta de MMA lá em Manacapuru, foi uma luta ali mais por rincha, pra não levar nada pra rua, a gente lutou MMA, mas também foi aquela luta ali na época do Vale Tudo mesmo, foi só pra fazer aquela luta mesmo. Você ainda é desse período, né, do Vale Tudo? Isso, isso, eu era garoto quando eu ia assistir as lutas do saudoso Charlie Brau, o Geraldão, que foi uma das pessoas que eu me esperei, né, infelizmente eles estão em outra, na andar de cima, e a gente tá aí agora representando da melhor forma a galera de Manacapuru. Olha, o bonito é isso, a gente conversava aqui em off, e o Rony ainda tem um período aí a cumprir, um garoto muito novo, talentoso, tem um trabalho pela frente, e a gente tava conversando, a gente vai revelar. Tem pelo menos aí mais uns 5, 6 anos pra cumprir ainda como lutador profissional, o Rony, e depois volta pra Terra Natal aí, vai comer aquele peixinho, pescada ali na hora, né? Exatamente, esses são os planos futuros, né? Hoje eu vivo no Rio de Janeiro, eu sempre falo que o meu adversário mais difícil é a saudade da minha família, e eu tenho uma filha nova agora, vai interar dois anos agora. O que é o nome da pequena? Victoria, Victoria, foi no dia que eu lutei aqui em Manaus, no Obitat Combat, foi no dia que ela nasceu. Eu lutei, ela nasceu, então, eu acho que a partir daquele momento, todas as vitórias, é dedicada à vitória, né? A minha filha. Então, com certeza, hoje tá muito mais difícil eu viver no Rio de Janeiro, longe da minha família, da namorada, dos amigos, da minha filha principalmente, então, eu já tô calculando aí que eu acho que vou trabalhar mais uns 6 anos, viver mais 6 anos, e trabalhar bem. Eu acho que até os 35 anos dá pra chegar bem no mundo MMA, e aí eu começo a arrumar, a quem nem te fala, minha mala e minha cuia, e volto pro município de Mananca, por onde eu quero viver o resto da minha vida, a minha velhice, do lado da minha família, do lado da minha filha, do lado de todo mundo. E quando voltar, você tem algum trabalho, um projeto, você que gosta de colaborar sempre com o próximo, você mesmo falou agora há pouco, fez uma luta, ano passado, em prol das pessoas que precisam, das pessoas carentes, tem algo voltado pra isso, de repente, encontrar um garoto que tá ali na rua, mas apresentar algum projeto, algo desse gênero, Rony? Sem dúvida, sem dúvida, esse é o meu maior sonho, voltar pra Manacapurô, abrir uma academia e fazer um trabalho social. Eu posso tirar essa garotada da rua, eu tentar que eles olhem pelo caminho do esporte, e sem dúvida nenhuma, achar novos talentos, achar novos Rons Torres, achar novos Marcelo, que é o jogador, a gente fez um evento agora solidário lá também, e a gente arrecadou quase 3 mil toneladas de alimento, e aí a gente saiu espalhando a cidade toda aí. Eu moro ali na parte do centro, então não enxergava algumas famílias que moravam um pouco mais distantes, e a gente foi caminhando, entrando naqueles caminhos bem difíceis, e a gente viu a dificuldade que muita gente tem, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Esplônio é sempre que tá fazendo esses eventos solidários, pra ajudar a comunidade de Manacapuru, e quando eu voltar pra Manacapuru, sem dúvida, abrir uma academia e achar novos talentos, e por que não mais um lutador aí pra despontar no mundo da luta. Manacapuruense com muito orgulho? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje eu carrego a bandeira de Manacapuru, amarradão, felizão, eu tenho apoio hoje totalmente da Prefeitura de Manacapuru, do meu amigo Tororo, que me dá todo o suporte, mas mesmo antes de ele assumir a Prefeitura de Manacapuru, eu não tinha apoio nenhum, e mesmo assim, eu sempre carreguei a bandeira de Manacapuru, porque eu amo mesmo, porque eu tenho a ajuda da Prefeitura, ou porque eu tenho a ajuda dos empresários locais. Eu carrego a bandeira de Manacapuru, porque eu fui criado lá, minha família mora lá, meus amigos moram lá, então eu tenho todo... e sempre vou levar a bandeira de Manacapuru, que sem dúvida nenhuma, é uma cidade que eu amo. Tá certo. Olha, é uma grande satisfação, eu falei pra ele quando chegou, que é uma grande honra poder entrevistá-lo, eu acho que no final de fevereiro, início de fevereiro, na verdade, quando a gente vai fazer uma mudança no Esporte Amazônia, eu tô praticamente fechando com a chave de ouro de estar recebendo essa grande personalidade, essa grande pessoa, bom caráter, e é claro, luta no dia a dia, buscando seu espaço, sem precisar atrapalhar a vida de ninguém. Cada vez mais, um guerreiro que já tem muito talento pra queimar. Ronis, obrigado pela tua vinda, Esporte Amazônia, o AmazonSite agradece, manda um abraço pro povo do Manacapuru também, que a gente tem um profundo carinho pelas pessoas desse município tão caloroso que é Manacapuru. Obrigado pela oportunidade, vou falar um pouco do meu trabalho aí, e sem dúvida nenhuma, esse final de semana eu tô chegando em Manacapuru de novo, é onde eu me sinto bem, eu fico à vontade, onde estão meus amigos. E é isso aí, um abraço ao Manacapuru, desde já aí, feliz 2016, que Deus ilumine todos nós, e que seja um ano de muitas vitórias e muita conquista, e sem dúvida nenhuma, um ano de muita saúde, e a gente com saúde, a gente consegue nocautear e finalizar tudo que aparecer pela frente aí. Então, tamo junto, abraçamos ao Manacapuru.